Marquesa, vem cá da benção Marquesa, vem, ou você já me esqueceu, você tá gordo, hein, vem Marquesa, quem foi nenenzinho, ih, ela tá assustada que tem uns dias já que eu não vejo ela, será que ela ficou com raiva de eu ter soltado ela, ficou Jiboia, ô minha filha, Deus te abençoe, minha princesa, você lembrou de mim, bom dia Jiboia, tá bom, você lembrou de mim, você tava com saudade, eu tava com saudade de você, tava, nossa, você ficou chateado de Samuel ter soltado esse E, ô meu Deus, sua mãe tá bonita, hein, daqui uns dias sua mãe tá desmamando você Marquesa, quem tá parindo de novo, por isso que a gente cê tinha que mamar muito lente, entendeu, pra você ficar uma nuvia linda pra virar uma vacuna forte, né Jiboia, é, não fica chateada comigo não, ô meu Deus, o olhinho dela incendiado, chora não, minha filha,